Para a articulação do joelho, a articulação do joelho é uma articulação composta pelo fêmur, patela e tíbia, ela pode ser dividida em articulação fêmuro-patelar, que é uma articulação sinovial plana, e articulação fêmuro-tibial lateral e medial, que são articulações condilares. Aqui a gente vê o grande reforço que a cápsula articular do joelho apresenta, o forte ligamento patelar, que vai do ápice da patela até a tuberosidade da tíbia, uma projeção das fibras do tendão do quadríceps, e podemos observar que parte das fibras do tendão do quadríceps vão se projetar lateralmente e medialmente, formando os retináculos da patela, o retináculo lateral e o retináculo medial. Vamos remover aqui os retináculos, que eu tenho uma boa visualização da cápsula articular, da cápsula articular do joelho. E essa cápsula reforçada pelos ligamentos, pelo ligamento patelar na frente, pelos seus retináculos, e posteriormente, essa cápsula tem reforços, aqui está a cápsula, e podemos observar um ligamento na região posterior do joelho, chamado de ligamento poplítio oblíquo. Esse ligamento poplítio oblíquo é uma projeção das fibras tendíneas do músculo semimembranáceo, semimembranáceo, e aqui um ligamento que parte do ápice da cabeça da fíbula, denominado ligamento poplítio arqueado. Esse ligamento poplítio arqueado é perfurado aqui, junto da cápsula, a cápsula perfura, perdão, o músculo poplítio que está aqui, perfura a cápsula articular do joelho, então esse músculo poplítio perfura a cápsula articular do joelho, e o ligamento poplítio arqueado, ele fecha essa perfuração, né? Se eu tirar aqui esse ligamento, a gente vê o músculo poplítio atravessando a cápsula, e o ligamento poplítio arqueado, ele vai fechar e reforçar a cápsula na região posterior do joelho. Então, podemos aqui, vamos dissecar esse ligamento, vamos dissecar o músculo, tirar o ligamento poplítio oblíquo também, que o furo que o músculo poplítio fez. Nas laterais, tanto na porção lateral do joelho quanto medial, nas margens do joelho, nós temos os ligamentos colaterais, o ligamento colateral fibular e o ligamento colateral tibial. Vamos remover aqui o ligamento patelar, tem então o quadríceps, vou remover a patela, a cápsula articular, a bolsa sinovial, aqui nós temos uma gordura infrapatelar, que é a gordura de rofa, também conhecida, tiramos essa gordura, e estamos dentro da articulação do joelho, podemos observar aqui os ligamentos coronários, esses ligamentos coronários, eles prendem o menisco, ajudam a prender o menisco lateral e o menisco medial na tíbia. Aqui nós podemos já observar o ligamento cruzado anterior, emergindo do cônjulo lateral, vindo em direção anterior, transparência aqui no fêmur, o ligamento cruzado anterior, a gente volta o fêmur, podemos ir para a parte posterior desse joelho, observar o menisco lateral e o menisco medial, e aqui o ligamento cruzado posterior, e o ligamento menisco femoral posterior, ligamento menisco femoral posterior, ligamento cruzado posterior e aqui o cruzado anterior. Descendo para a perna, nós temos a articulação tíbio fibular proximal, essa articulação tíbio fibular proximal é uma articulação sinovial plana, reforçada por ligamentos tíbio fibulares, anterior e posterior, depois aqui na perna, nós temos aquela membrana interóssia da perna, tecido fibroso, conhecido como sindesmose tíbio fibular, e na porção distal, a articulação tíbio fibular distal, que também é uma articulação fibrosa, conhecida como sindesmose tíbio fibular distal, só que essa articulação tíbio fibular distal, ela é reforçada pelo ligamento tíbio fibular anterior, e o ligamento tíbio fibular posterior. A articulação do tornozelo, logo abaixo, ou chamada articulação talo, do talus, com a perna, com a crura, talo crural, ela é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, dobradiça, reforçada por ligamentos espessos nas suas margens, principalmente na região medial, na região medial nós temos o forte e espesso ligamento deltoide, vou secar aqui para ver o ligamento deltoide, e essas fibras todas que eu estou marcando aqui formam o ligamento deltoide, o ligamento deltoide é formado por quatro feixes, pelo ligamento tíbio talar anterior, pelo ligamento tíbio talar posterior, pelo ligamento tíbio calcâneo, e o ligamento tíbio navicular. Então, esses quatro feixes formam o ligamento deltoide, que também pode ser chamado de ligamento colateral medial. Na porção lateral, temos um reforço aqui na porção lateral, o ligamento colateral lateral, composto por três feixes de fibras, o talo fibular anterior, que é o ligamento mais lesionado nos entorces, o calcâneo fibular e o talo fibular posterior. Depois seguimos as articulações, como a articulação subtalar, a articulação transversa do tarso, transversa do tarso, as articulações tarso-metatarsais, intertarsais, as articulações metatarso-falangianas e interfalangianas, são todas as articulações sinoviais, aqui nos ossos do tarso e tarso-metatarsais, são articulações planas, enquanto que a metatarso-falangianas